Gente, vamos almoçar? Arroz soltinho. Olha que delícia, meu arroz soltinho, gente. E é branquinho, ó. Feijão desmanchando. Vou esperar pingar para não sojar o prato. Vou colocar mais um pouquinho. Filé de frango acebolado. Olha que delícia, gente. Olha que delícia. Vou pegar mais um pouquinho de cebola, que essa cebola é maravilhosa. Salada de beterraba. Vocês gostam? Comenta aí, gente, se vocês gostam de salada de beterraba e repolho. Repolho picadinho com tomate.